A direção é essa de mercado, tá aí, os números estão aí pra provar, né, então o Brasil tá bem desde, e é o porto seguro de investimento do mundo, parafraseando meu amigo o ministro Adolfo Saxida, Brasil, porto seguro de investimentos, foram construídas e continuam sendo construídas as ferramentas e o arcabouço de política econômica que precisa pra que isso aconteça, né, senão é muito fácil mudar esse vento também, assim. Como todos os vizinhos que a gente tem aqui na América do Sul já fizeram, né. Três, três palavras lá no microfone do congresso aliado, assim, você muda esse vento rapidinho, fazendo uma guinada de política econômica, como o Chile, você viu, o Chile tinha uma agenda liberal, que foi o Chile em relação à América Latina nos últimos 30 anos, é uma boca de jacaré e a velocidade com que colapsou agora. Isso não tem a ver com pessoas, tem a ver com política econômica, tá? E não foi pior porque a Constituição não passou, e a Constituição nova deles também, pelo amor de Deus, porque foi tão ruim que rapidamente o pessoal falou, gente do céu! Exatamente, foi um delírio aquele negócio. É difícil de consertar, mas é muito rápido de estragar e colapsar tudo.